Olá, noveleiros e noveleiras! Aqui é a Luana e eu vim contar mais uma semana de novidades nas novelas que estão em exibição pela Guigo TV. Mas antes disso, eu preciso dar um recado muito especial. É que a Guigo TV recebeu a indicação como destaque do ano no meio de assuntos latinos aqui no Brasil. Isso pelo site Estrela Latina, do Observatório da TV. Então, assim, clica aqui no link da descrição, não deixa de dar o seu votinho pra gente, isso significa muito pra nós. Tem um monte de novelas, artistas, latinos. Tá assim, tá lindo o prêmio, realmente. E vai ser uma honra receber o seu voto. Então, participa da votação, beleza? E agora sim, vamos lá. As notícias da semana nas novelas que estão na Guigo TV. Em Mundo de Feras, o Damião não poupa esforços pra afastar a Paulina de João. Damião mente pra João Cristóvão, dizendo a ele que Gabriel é o seu verdadeiro pai. E, portanto, ele e Paulina são irmãos. Dolores procura Miriam e Joseline e diz a elas que não descansará enquanto não conseguir provar que não matou Edgar. As duas ficam bem surpresas. O Silvestre encontra Aurora perambulando pelas ruas e a leva pra casa de Candelária. Ao vê-la, a Marília diz a todos que é a mãe de Mariângela. A Mariângela se chateia com Leonardo quando ele diz ao Gabriel que vai se casar com ela. Mariângela conversa com Leonardo e diz que está muito agradecida por tudo que fez por ela, mas deixa claro que não sente nada por ele. Leonardo diz que vai lutar pelo seu amor. E em A Feia Mais Bela vai ter pedido de casamento. O Fernando e a Letty vão pra um lugar tranquilo. A Letty diz que precisa se reencontrar. E o Fernando afirma que ela está sempre presente no seu pensamento e no seu coração. E diz que precisa dela pra sempre ao seu lado. A Alice debocha da Marcia ao saber da conversa que ela teve com a Letty. E a Marcia chora. Fernando conta pra Letty o que pretendia fazer quando percebeu que a havia perdido pra sempre. A Letty diz ao Fernando que está preocupada com Aldo. E ele se altera quando ela conta que os dois se beijaram. A Letty conta pro Fernando como conheceu o Aldo. E diz que aprendeu muito com ele e admite que gosta dele. O Fernando admite que está com ciúmes, mas promete se controlar. E aí, gente, Fernando pede a Letty em casamento. E aí, será que vai ter um sim? E em Carinha de Anjo, a original, a Dulce Maria é expulsa do internato. Vixe. A Frida e a Bárbara, claro, decidem afrontar mais uma vez com a Dulce Maria. Elas dizem pra menina que a Madre Superior adoraria se sentir mais jovem. E a aconselham a colocar uma máscara de lama no rosto da Madre Superiora pra deixar sua pele tão suave quanto uma pétala de rosa. Gente, a Dulce Maria cai na armadilha, cortadinha. E lambuza o rosto da Madre Superiora enquanto ela está dormindo. Na melhor das intenções, né? Mas, óbvio, a Madre Superiora fica furiosa com a brincadeira de mau gosto. E acaba expulsando a Dulce Maria do colégio. E agora? Em Coração Indomável, os últimos capítulos, vem aí a verdade sobre Afonso e a decepção de Elsa. A Maricruz conta pra Elsa que Afonso não amava ninguém e que pretendia se casar com outra mulher. Ela reafirma que não o matou e nem posou nua pra ele. A Elsa, zangada, diz odiar a Maricruz. Liz diz a Maricruz que se encarregará de revelar a Elsa que ela é adotada. A Clementina diz ao Otávio que assim que tiver notícias de Maricruz, fará com que ele saiba. Elsa chama Maricruz de assassina e depois se altera e desmaia. Maricruz diz a Álvaro que Liz contou a Elsa verdade sobre Afonso. Vixe! E em a Bíblia, Nimrod, por mentira, se afasta de Liba. Tarsis mostra os aposentos de Nimrod lá na torre. E Nimrod desconversa ao ser questionado sobre o paradeiro de Gomé. Nimrod acredita nas ameaças da mãe e explica que decidiu se afastar de Liba. Sem notícias de Nimrod, Liba tenta fazer uma surpresa ao noivo. Mas, por ordem de Nimrod, Tarsis mente pra Liba e a impede de vê-lo. Ela estranha esse sumiço do noivo e questiona Semiramis, suspeitando de que ela tenha interferido no seu relacionamento. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixe seu like, se inscreve no nosso canal pra você sempre receber as novidades. E não esquece, vai lá no site da Estrela Latina pra dar o seu votinho pra Guigo TV como destaque do ano, hein? O link tá aqui na descrição e também aqui na descrição você encontra o link pra testar grátis ou pra assinar a Guigo TV pra você poder assistir todas as suas novidades que a gente te contou. Beleza? Até a próxima! Música Música Amém.